E a Comissão Política Regional do MPD no Fogo convocou a imprensa para exigir da Câmara Municipal de São Filipe a colocação de materiais de qualidade, seguros e modernos nas infraestruturas desportivas do Conselho. João Domingos Gonçalves reconhece a importância da reabilitação de algumas placas desportivas, mas entende que os jovens estão a sonhar grandes e que querem também grandes infraestruturas. Na qualidade de membro da Comissão Política Regional, João Domingos Gonçalves reconhece a importância das infraestruturas desportivas para melhorar a qualidade de vida dos jovens e nas comunidades. Entretanto, mostrou-se preocupado com a qualidade das mesmas, pois a Câmara de São Filipe optou por cimento ao invés de outro material que, na sua opinião, seria mais seguro. É importante ressaltar que os presidentes anteriores da Câmara Municipal de São Filipe já tinham optado por utilizar materiais modernos e seguros, como o piso de resina, em várias placas desportivas. É lamentável que a atual Câmara Municipal tenha optado por retroceder na qualidade dos materiais utilizados, colocando em risco a saúde dos jovens atletas. Exigimos que a Câmara Municipal de São Filipe escolha materiais modernos e seguros para as placas desportivas. Só assim, o município poderá ter atletas com condições de competir a nível regional e nacional. Lamentou também o atraso na conclusão das obras do Estádio 5 de Julho, que acredita nem estará pronto este ano, e da piscina municipal. Com relação ao campo de treinos de saltos... Veja, nós podemos reutilizar quando um material tem as mínimas qualidades para reutilizar. Mas essa relva, depois de 20 anos de uso e de estar sem regiões, já não dispõe de mínimas condições para ser reutilizada. É sempre bom reutilizar, poupa, sim, estamos de acordo, mas é quando um material, neste caso, essa relva já não dispõe de mínimas condições. Mas é basta verificar isso. E depois, não é só a qualidade da relva, mas também os trabalhos feitos para a colocação dessa relva. São Filipe tem muitas potencialidades no mundo de esporto. Portanto, é preciso ter infraestruturas modernas para podermos potencializar ainda mais os nossos atletas, para continuarmos a exportar atletas foguenses e fazer do fogo um campeão nacional em todas as modalidades esportivas. Concluí dizendo que os jovens estão a sonhar grande e que querem também grandes infraestruturas.